Bom dia família, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez dia lindo, dia maravilhoso, dia importante o presidente da república assinou lá com a canetinha dele as MPs para a liberação do auxílio emergencial uma MP está relacionada a liberação dos 44 bilhões e a segunda MP são ali as especificações para quem pode ou não pode, quando pode, quando vai sair valor e tudo mais do auxílio emergencial eu vou destrinchar isso aqui para você em 5 passos em 5 perguntas, só que a sexta, eu vou te dar uma nessa sexta eu vou te dar uma dica bônus que pode fazer você dobrar o seu auxílio emergencial e Giovanni, não gente, é uma dica bônus fica comigo até o final do vídeo aí e você vai ver se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal aqui curta, comente e deixe sua opinião, eu quero ouvir sua opinião a gente vai começar principalmente agora que nós estamos debutando nesse novo auxílio emergencial de 2021 então deixe seu comentário aí e também deixa de ser egoísta compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos, com as suas amigas para que elas também possam ficar ligadas e conseguirem receber o auxílio emergencial e quem sabe também conseguirem receber o auxílio emergencial em dobro eu vou te passar aqui, beleza? vamos lá, quais são as perguntas que eu vou tentar responder para você aqui Giovanni, só pode receber o auxílio emergencial pelo Caixa Tem? o auxílio emergencial também, onde e como recebe? quem tem direito e quanto será o valor? quando começa? quando sai o calendário de pagamento e por quanto tempo? e a última pergunta é a super dica para receber o auxílio emergencial em dobro vamos lá, olha só só pode receber no aplicativo Caixa Tem, Giovanni, o auxílio emergencial? não até sexta-feira, sim, era assim que estavam determinando queriam centralizar todos os pagamentos do auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem mas acabou não dando certo porque é muita gente aí tentando acessar gente com problema de celular, gente com problema de documentos e aí a Caixa Econômica falou, olha, para receber o auxílio emergencial não é obrigatório ter cadastro, ter a conta ali, o cadastro no aplicativo Caixa Tem você vai poder receber por outros caminhos Giovanni, onde e como receber? olha, você vai poder indicar uma conta poupança sua aquelas poupanças digitais até na lotérica mesmo você vai poder receber esse auxílio emergencial que acabou de ser assinado pela MP aí, assinada pelo Presidente da República dois, quem tem direito, Giovanni? e quanto será o valor? vamos lá no resumão aqui olha, desempregados maiores de 18 anos que não recebem qualquer benefício previdenciário do INSS não pode receber nenhum benefício do INSS, tá? também não pode receber seguro desemprego, certo? e, importante, MEI e Bolsa Família vão receber auxílio emergencial beleza? olha aí quantas perguntas respondidas já, quem recebe BPC LOAS? não então, MEI e Bolsa Família recebe quem estiver recebendo benefício previdenciário, seguro desemprego ou BPC LOAS não vão receber auxílio emergencial beleza? vamos para os valores mãe-chefe de família vai receber 375 reais perfeito? a família que tiver uma renda per capita por pessoa de até meio salário mínimo e que não exceda 3 salários mínimos vai receber apenas uma pessoa dessa família 250 reais certo? e, quem mora sozinho ou sozinha vai receber 150 reais ou 175 reais beleza? vamos seguir Giovanna, é isso mesmo? vamos supor tem uma família com 5 3 pessoas poderiam receber auxílio emergencial só uma vai receber isso só uma e 250 reais é isso mesmo ponto 4 viu? já estamos chegando no final quando começa quando começa olha só para os beneficiários do Bolsa Família pode começar o recebimento podem receber ainda no mês de março mas para todos os demais apenas em abril beleza? Bolsonaro é importante por que eu estou falando isso? para os beneficiários do Bolsa Família porque hoje o Bolsonaro tem agenda presidencial com o presidente da Caixa Econômica e um dos temas da agenda presidencial dele para tratar com o presidente da Caixa Econômica é o pagamento do auxílio emergencial então pode dar uma aceleradinha aí beleza? estamos acompanhando estamos aqui nos detalhes nas minúcias vamos lá ponto 5 quando sai o calendário de pagamento Giovanni quanto tempo por quanto tempo vou receber? gente agora que saiu o auxílio emergencial vai ter um monte um monte de gente falando calendário liberado veja se você está nesse lote lote liberado aquele inferno que você sabe que essa galera faz aí bota telinha mesmo de powerpoint não adianta ficar me intimidando tem gente me intimidando falando para de falar que eu só boto tela de powerpoint para de falar que eu fico só lendo notícia olha notícia de vez em quando tudo bem mas toda hora é brincadeira vai lá no portal e lê ué não é verdade? vamos lá a não ser quando tem uma notícia importante emblemática como a gente fez hoje no anúncio aí da assinatura da MP assinada pelo presidente da república por fim seis minutos aqui não quero mais tomar seu tempo porque você tem dinheiro aí para receber a super dica como receber em dobro Giovanni olha só a brecha legal que tem aí pensa o seguinte lá quando eles falam que vão pagar apenas 250 reais para apenas uma pessoa da família e vão pagar 150 reais para quem mora sozinho vamos supor aquela família é de cinco são três que tem direito apenas um recebeu 250 então o que que esses dois vão fazer? vão falar que mora sozinho cada um mora em uma casa o que que vai acontecer? vão receber mais cada um vai receber 150 reais seja é isso que vai acontecer vamos supor uma família de quatro dois tem direito tem direito apenas um então foi lá um e recebeu 250 esse outro aqui que não recebeu 250 pode ir lá e fazer o que? uma declaração um requerimento para receber 150 reais dizendo declarando que mora sozinho Giovanni mais uma gente na comunidade um quarto é residência não tem como não vai ter como a dinâmica ali social da arquitetura das comunidades é desse jeito então ninguém vai estar mentindo a verdade é essa é uma dinâmica ali as vezes o cara vai ali só para dormir tem as coisinhas dele e tudo mais então olha aí dica de ouro espero ter conseguido te ajudar te passar esses pontos de maneira rápida objetiva vamos fazer uma live aqui dissecando toda a medida provisória mais tarde continue conosco se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos não seja egoísta tá bom? um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau 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 tchau